Sol, manhã de flores, sal e areia no batom Farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou quem manda o melhor dar, minha voz, minha luz, meu sol Sol, manhã de flores, sal e areia no batom Farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou quem manda o melhor dar, minha voz, minha luz, meu sol Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom E aí, eu sou cordão de flores, sal e arrago Sol, manhã de pôr e sal E areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Todo homem precisa de um homem Todo homem precisa de um homem So, manhã de pôr e sal E areia no batom So, manhã de pôr e sal Amahe Sugandem Pushti Vardhanam Purvaarukhme Vabandhanam Vrityor Mokshi Amamrita Um Namah Sevai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.